Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Também fazemos logomarca variados e divulgações de bandas WhatsApp 839-937-83241. Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira, sair com meus amigos, tá perdido na mulher, chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré. Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira, vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira, sair com meus amigos, tá perdido na mulher, chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré. Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira, vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira, sair com meus amigos. Tá perdido na mulher, chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré. Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira, vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira, sair com meus amigos, tá perdido na mulher, chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré. Bora Bill, 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 bora Bill. Bona Show! Bona Show! Tchau, tchau.